Vamos para a próxima pergunta que é uma pergunta que foi enviada pelo Gabriel e ele falou o seguinte Nunca colorei na vida, alguma dica para começar? Gabriel, a minha primeira dica para você é senta e faz Eu sei que parece idiota, tipo, ai meu Deus do céu, não, eu quero que você me ajude a fazer e você está simplesmente mandando eu sentar e fazer, oh meu Deus do céu Então, muitas vezes a gente está com um bloqueio e isso é super normal, a gente tem medo de começar Só o que o Gabriel me falou aqui, nunca colorei o que eu faço, a gente já indica, não necessariamente um medo, mas um receio Saca? Tipo assim, mas eu vou fazer, vai dar errado, e assim gente, sim, vai dar errado Ninguém vai sentar e fazer uma coisa pela primeira vez e vai ser a coisa mais maravilhosa que você fez na sua vida Porque isso é natural, isso acontece com todo mundo em qualquer situação, a gente tem um processo de aprendizagem Então a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar esse bloqueio Então, senta e faz Você vai sentar, você vai fazer, e aí você vai começar a perceber quais são as suas dificuldades especificamente Então assim, se você nunca fez, você não sabe nem qual que é essa dificuldade, você não sabe nem o que você precisa correr atrás, saca? Então assim, às vezes você senta e você pinta e você percebe que você não tem um problema, por exemplo, de fazer uma aplicação boa do material Você tem paciência, sei lá, lápis de cor, por exemplo, você precisa vir com paciência lá, aplicando várias camadas E você senta e você descobre que você tem paciência e que isso não é problema pra você Mas você não sabe a harmonia de cores Então assim, saca? Você faz uma aplicação boa, mas as cores, tipo, não combinam, não funcionam Então a partir do momento que você senta e você faz, você percebe que você tem dificuldade em harmonia de cores E aí você vai estudar a harmonia de cores Então assim, no momento que você faz, você vai conseguir abrir um leque de possibilidades do que exatamente você precisa correr atrás pra melhorar E é difícil também falar, tipo assim, ai meu Deus, é uma dica que vai funcionar pra todo mundo Porque é aquela coisa, cada pessoa vai ter a sua dificuldade, cada pessoa vai ter que correr atrás de estudar alguma coisa especificamente Obviamente, né, que assim, quando a gente vai falar em colorir, geralmente a gente vai envolver uma série de fundamentos especificamente aí Então, provavelmente você vai precisar de teoria da cor, que é um colorir cor, etc e tal Vai entrar aí a harmonia de cores, então Provavelmente é um conteúdo que de modo geral vocês vão precisar correr atrás Geralmente quando você tá colorindo, você tá fazendo um sombreado, então luz e sombra, volume, valores Tudo isso que eu tô citando pra vocês, gente Ataque de oportunidade é conteúdo lá do curso, ó, agora eu acertei o lado Tá passando aqui em cima, desenhoartístico.net, vocês podem acessar lá pra aprender a colorir Então, não, falando sério, gente Esses conteúdos especificamente são justamente o conteúdo lá do curso O foco do curso é justamente essa parte de sombreado Tanto finalização de desenho em preto e branco, tanto colorido Então, é um lugar que vocês vão conseguir correr atrás desses fundamentos especificamente aí Que eu tô citando pra vocês, pra colorir mesmo Então, dá uma olhada lá, provavelmente pode ajudar, vai ajudar vocês, né Se vocês fizerem esse investimento aí Mas se vocês também quiserem correr atrás por fora Mas de modo geral, novamente, senta e faz Isso é o mais importante, saca? A iniciativa é 90% do bloqueio da maior parte das pessoas Eu juro pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.